Eu vou a comida, eu vou a comida, eu quero a comida Téo, bom dia? Bom dia Temos, temos bebê Kiwi O gude 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 Gude, a boa, café Bolo 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 Na mochila Já vendo? A colher é ainda vendo A colher é de quem está satisfeito, né filho? Sim Obrigado pelo café Obrigado pelo café Te amo Te amo Tchau Tchau